A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Cacaté Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Somos dominados por tudo aquilo com que o nosso eu se identificou. Podemos dominar e controlar tudo aquilo de que nós desidentificamos. Neste princípio reside o segredo de nossa escravização ou de nossa liberdade. Sempre que nós identificamos com uma fraqueza, aceitamos essas limitações. Colocamos em nós mesmos os nossos grilhões. Amigo ouvinte, inicia o programa Cacaté Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. Nos últimos programas temos falado sobre uma obra de um psicólogo norte-americano, Dr. David Elkins, que se chama Além da Religião, da editora Pensamento. Uma obra que fala de um tema muito especial, a alma humana. Os caminhos que podemos trilhar para alcançarmos na vida essa dimensão da profundidade. O Dr. Elkins é um importante psicólogo de formação humanista nos Estados Unidos. E nessa obra ele faz um convite muito importante. Ele apresenta um programa para o desenvolvimento de uma vida espiritualizada. Mas não exatamente um roteiro de desenvolvimento espiritual dentro de um campo religioso organizado. É bem verdade que ele não faz nenhuma crítica às religiões organizadas. Por exemplo, ao cristianismo, ao budismo e todas as demais. Porque todas são merecedoras de respeito. Qualquer caminho espiritual religioso merece efetivamente o respeito. Eu diria ainda, merece atenção, merece estudo. Mas o Dr. Elkins se volta como um estudioso da mente, do comportamento, das reações do ser humano, das potencialidades da criatura humana. Ele está focado no desenvolvimento da espiritualidade em bases não religiosas tradicionais. Até porque, historicamente falando, espiritualidade esteve sempre muito atrelada, vinculada aos campos religiosos. E hoje temos observado que é possível desenvolver um caminho espiritual dentro de uma religião, é claro. Mas também fora de uma religião organizada. Não há nenhum problema em relação a isso. Porque viver a espiritualidade é trabalhar, é alcançar, é mergulhar na dimensão da alma humana. Envolve uma mudança de olhar, de perspectiva. Envolve também uma nova atitude diante da vida, diante de si mesmo, diante das pessoas. Olhar vai além. É um olhar mais sensível, um olhar mais cuidadoso. Espiritualidade envolve, na visão do doutor Elkins e de tantos outros estudiosos, alguns elementos importantes. E nós temos dedicado alguma atenção a um estudo de cada um desses elementos. Porque entendemos que isto é muito importante. Porque espiritualidade, assim entendida, é uma atitude diante da vida. E é também uma fonte poderosa de recursos, de estímulos. Porque estamos todos vivendo grandes desafios na atualidade. Precisamos encontrar recursos. Precisamos, muitas vezes, recarregar as nossas baterias, não raras vezes cansadas, de tantos problemas, de tantas perdas dolorosas, tantas dúvidas, inquietações, inseguranças. E os caminhos espirituais nos dão esse horizonte. Um horizonte de possibilidades, um horizonte criativo, construtivo, que é sempre, vamos repetir, uma fonte poderosa de recursos e de estímulos. O doutor Elkins nos fala de nove elementos. Nós já abordamos a dimensão transcendente, significado e propósito da vida, missão na vida, o caráter sagrado da vida, e hoje, nós vamos conversar um pouco sobre a quinta dimensão, o quinto elemento, valores espirituais versus materiais. Porque esse elemento aparece em qualquer caminho espiritual, qualquer roteiro de desenvolvimento da nossa espiritualidade ou da nossa fé, esse tema aparece. Valores espirituais versus valores materiais. O nosso autor diz assim, a pessoa espiritualizada, ela pode valorizar bens materiais, tais como dinheiro, posses, mas ela não busca nesses elementos uma satisfação última, e nem tenta usá-los como substitutos para necessidades espirituais frustradas. Ele está falando de uma coisa bem importante. A pessoa espiritualizada sabe que a sede ontológica quer dizer a sede mais profunda do ser, esse ser profundo, essa sede, só pode ser saciada pelo espiritual, e que a satisfação última é encontrada nas coisas espirituais, não nas coisas materiais. É assim que ele define esse quinto elemento, valores espirituais versus valores materiais. Querido amigo que nos ouve, qualquer pessoa que segue um caminho espiritual, e como temos falado e como ele sempre diz, esteja essa pessoa dentro de uma religião como o catolicismo, os protestantismos, o espiritismo, o budismo, o judaísmo, ou fora de uma religião organizada, se essa pessoa está envolvida num caminho espiritual, se ela tem como foco trabalhar a sua própria espiritualidade, ela vai se deparar com esse assunto. Afinal de contas, diz o que é mais importante, cultivar os valores do espírito ou os valores da matéria. Por isso ele diz que a pessoa espiritualizada, ela pode valorizar bens materiais, como dinheiro, posses, não há nenhum problema em ter bens. É óbvio que dentro da nossa organização social, nós precisamos comprar coisas, adquirir coisas, temos como preocupação, moradia, alimentação, vestimenta, a educação envolve despesas, a saúde, então nós precisamos de alguma reserva, precisamos de bens materiais. só que a diferença entre uma pessoa que cultiva a espiritualidade, os valores espirituais, e uma pessoa indiferente a isto, é que uma pessoa espiritualizada não busca no bem material uma satisfação última. Em outras palavras, seria como dizer assim, para ser feliz, para viver o bem-estar, eu preciso ter muitas coisas, porque são felizes apenas aqueles que possuem muitas coisas, muitos bens materiais. No fundo, a pessoa espiritualizada, ela sente, e ela entende, que essa sede, essa fome de sentido, de realização, nunca vai ser saciada pela obtenção de coisas materiais. É claro, como aparece claramente nas páginas da obra O Livro dos Espíritos, por exemplo, na pergunta 922, que para o homem encontrar a felicidade, ele precisa da posse do necessário e também precisa, na dimensão do espírito, da consciência tranquila e da fé no futuro? Essa resposta parece-nos bastante adequada ao nosso estudo, porque a construção do bem-estar, que não é uma construção pessoal tão somente, ela é social, é também coletiva, tem pelo menos essas duas dimensões. a posse do necessário, porque a fome, a miséria, nunca vai gerar conforto e bem-estar. Uma sociedade precisa estar organizada de uma forma adequada, de tal modo, que uma pessoa possa até viver em meio ao excesso. O que não pode é uma pessoa viver com carências, com deficiências, em termos de saúde, alimentação, vestimento, educação e lazer? Isso é que não pode. Isso reflete uma desorganização social que precisa ser corrigida. Portanto, a resposta que aparece em O Livro dos Espíritos é muito lúcida. Para ser feliz, é preciso possuir o necessário, é a posse do necessário. o necessário para garantir uma vida digna, uma vida decente, uma vida sem fome, uma vida sem miséria, sem carências materiais, radicais. Isso não pode. E, ao mesmo tempo, na dimensão do ser mais profundo, na dimensão emocional, psíquica, espiritual, podemos dizer, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Temos aí um caminho de reflexão muito importante, aberto por essa pergunta e por essa resposta. E o nosso autor informa claramente que a pessoa espiritualizada sabe, entende que essa sede ontológica, como falávamos, só pode ser saciada pelo espiritual. Aquela paz de espírito de verdade, nós vamos encontrar no cultivo de uma vida profunda. Ou seja, cultivando os valores do espírito e não os valores materiais. É por isso que nós começamos o programa Amigo Ouvinte citando um pensamento de um importante psiquiatra, médico-psiquiatra italiano, que viveu entre 1888 e 1974. É o doutor Roberto Assadioli, um importante psiquiatra italiano, pioneiro nos campos da psicologia transpessoal e que criou um método psicológico e psicoterápico que ele chama de psicossíntese. uma abordagem bem interessante, muito rica, que já citamos aqui em algum programa do Café Literário. Em uma das suas obras ele diz exatamente isto que lemos lá no início. Somos dominados por tudo aquilo com que o nosso eu se identificou e podemos dominar e controlar tudo aquilo de que nós desidentificamos. O que isto quer dizer? É a ideia do apego. Toda vez que eu dedico uma energia e me apego aos bens materiais, por exemplo, eu estou aprisionado. Então, nós somos dominados por tudo aquilo com que o nosso eu se identificou. Se eu me identifico apenas com a dimensão material da vida, acreditando que o bem-estar é resultado direto e inevitável das conquistas materiais, eu crio um apego que me esvazia no plano da vida. É como nós encontramos nas páginas do Novo Testamento. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Quer dizer, amigo ouvinte, o tesouro é a dimensão da profundidade, é a alma, é o que há de mais valioso dentro do ser humano, é aquilo que verdadeiramente importa. onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O nosso tesouro são os valores do espírito e vamos repetir, não apenas no sentido religioso, é muito além disso, porque o núcleo de qualquer religião ou de qualquer experiência religiosa é a dimensão espiritual, é a espiritualidade que é a alma de qualquer religião. Por isso, os valores espirituais constituem esse verdadeiro tesouro e a nossa fome espiritual, a nossa sede mais profunda só vai ser saciada quando cultivarmos e aplicarmos os valores do espírito, o nosso verdadeiro tesouro. Aí o nosso coração estará ali presente, vivo, atuante. e pensar sobre tudo isto no contexto de uma sociedade que valoriza o capital, o dinheiro, os investimentos, ao ponto de uma pessoa ter o seu valor pessoal medido pela sua conta bancária ou pelo sucesso material é algo bastante desafiador. Há um pensamento nas páginas do livro o evangelho segundo o espiritismo capítulo 16 que diz assim o amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual quer dizer é um dos mais importantes obstáculos para o nosso desenvolvimento moral e espiritual em outras palavras é o maior desafio para o desenvolvimento da nossa espiritualidade e o amigo espiritual prossegue pelo apego a posse de tais bens destruís as vossas faculdades de amar com as aplicardes todas as coisas materiais olha que reflexão importante esse nosso apego ao bem material aos bens terrenos representa esse maior obstáculo para o desenvolvimento espiritual porque esse apego destrói a nossa capacidade de amar ou pelo menos atrapalha muito porque no fundo aplicamos as nossas potencialidades os nossos recursos mais profundos na conquista das coisas materiais então isso confunde o ser humano e o esvazia como falamos aqui não vai nenhuma crítica como já o dissemos ao bem material a questão é a relação que nós estabelecemos com ele nós vamos compartilhar com você querido amigo que nos ouve um estudo importante realizado há alguns anos por um psicólogo norte-americano chamado Tim Kasser se escreve K A dois S E R Tim Kasser ele juntamente com um grupo de pesquisa fez um estudo do materialismo mas vamos deixar isso claro o nome do estudo que é um livro se chama o alto preço do materialismo ou o custo elevado dos valores materialistas é bem interessante o materialismo que quer dizer conduzir a vida a partir dos valores materialistas não sai barato pelo contrário sai caro o custo é elevado dentre muitas outras conclusões ele afirma que pessoas que concentram suas vidas na riqueza na imagem no status social no contexto de uma sociedade de consumo como a nossa ele diz que essas pessoas estão menos satisfeitas com a sua vida fez um estudo longo um estudo profundo reunindo várias pessoas com entrevistas uma metodologia específica e ele chegou a uma importante conclusão uma vida baseada nos valores materialistas pode levar a infelicidade porque essas pessoas estão muito menos satisfeitas com a sua vida ele nos faz compreender nesse estudo Tim Kasser que uma vida fundada nesses valores materialistas leva a pessoa a uma espécie de autocentramento o que é isso? ela está focada nela mesma por isso as sociedades contemporâneas estão muito se revelam bastante individualistas exatamente essa ideia do autocentramento há um foco muito grande na competição e muito pouco foco na cooperação ele concluiu no seu estudo que uma pessoa autocentrada ela contribui muito menos com o interesse geral ela se preocupa um pouco com questões ecológicas vamos abrir aqui um parênteses amigo ouvinte isso faz todo sentido porque pensar nas questões ecológicas envolve sair um pouco de si do seu interesse pessoal o autocentramento quer dizer ficar fechado em si nas suas próprias questões nos seus próprios interesses e são dos frutos dos valores materialistas faz com que a pessoa se preocupe muito pouco com as questões maiores da nossa casa comum que é o planeta terra isso é ecologia ele fala mais que as relações sociais são frouxas possuem menos amigos verdadeiros manifestam menos empatia e compaixão aos que sofrem e tendem a explorar os outros segundo seus próprios interesses esse consumismo imoderado está ligado de maneira estreita a um egocentrismo excessivo olha a conclusão na verdade as conclusões amigo ouvinte desse psicólogo Tim Casser vale a pena dar uma olhada no youtube tem alguns vídeos dele o livro está em inglês nós conseguimos algumas informações através de outros textos e também esses vídeos no youtube que eu recomendo que você dê uma olhada vale a pena tem um um vídeo em particular mostra tudo isso que nós falamos através de uns desenhos animados é bem interessante vale a pena conferir ok Tim Casser falando do alto preço do materialismo porque nós estamos aqui no mundo estamos nós aqui falando agora com base no livro que nós estamos compartilhando com você além da religião do David Elkins estamos aqui para cultivar a espiritualidade e é fundamental que prestemos atenção onde é que estamos onde estamos depositando a nossa energia a nossa força a nossa inteligência a nossa criatividade na construção de uma vida baseada apenas em bens materiais a competição o lucro ou estamos mais voltados para os valores do espírito os valores da dimensão mais profunda isso lembra o grande ensinamento de Jesus segundo Mateus bem-aventurados os puros de coração são os desapegados pois verão a Deus e em Lucas nós encontramos se alguém quer vir após mim negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me porque qualquer que quiser salvar a sua vida perdê-la-á eu penso que aqui está exatamente essa ideia do apego ao que é superficial e um distanciamento dos valores do espírito quem quiser salvar a sua vida perdê-la-á também acredito que seja o mesmo conceito do Tim Kasser de autocentramento estar ali fechado na bolha dos interesses pessoais competindo muitas vezes explorando permanecendo um tanto distante do sofrimento alheio e assim por diante quem quiser salvar a sua vida perdê-la-á e Lucas prossegue mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida a salvará e ele encerra o texto dizendo assim porque que aproveita o homem granjear o mundo todo perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo essa é a ideia que o Elkins traduz dessa forma valores materiais versus valores espirituais de que adianta de Jesus segundo Lucas de que adianta ganhar o mundo todo e se perder se esvaziar se alienar desses valores mais profundos fiquem então aqui a reflexão querido amigo que nos ouve e mais uma vez recomendamos a consulta obra além da religião do Elkins esse estudo de hoje aparece na página 43 do livro aqui nos despedimos desejando a você muita paz até breve A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário produção e apresentação Henrique Fernandes A Rádio Rio de Janeiro